E aí meus amores, tudo beleza com vocês? Esse é o NdK, sejam todos bem-vindos a mais um canal dessa vez Bora começar aí as resenhas de um No The Series Brasil Resenha do episódio 1 e do episódio 2 E olha meus amores, eu gostei bastante desses dois episódios Eu achei eles muito bons Pra mim essa série já chegou chegando Ela é um boys love, gente, dos mesmos produtores do ótimo e best love E do excelente My Touch Your Love, né? Só pra vocês sentirem aí o nível de qualidade que a gente tem aqui Porém, gente, a rainha do Taiwan, Lin Pei-Yu Não está no comando do roteiro dessa série No entanto, eu gostei bastante do texto desses dois primeiros episódios Eu achei muito bom E tem como base aqui uma novel que é escrita Por uma das melhores autoras chinesas atualmente que a gente tem Que é a Priete, né gente? Autora de Guardian, World of War, entre outros Sério, meus amores, é escrita dessa querida Que parece que é de ouro De tão boa, de tão técnica, de tão maravilhosa que ela é Eu gostei demais do piloto, gente Pra quem me acompanha no Instagram Sabe que das estreias que a gente teve Eu achei que o No The Series foi a melhor de todas Dois episódios muito bem produzidos Atuados, dirigidos, escritos O Taquim que a gente teve um gostinho dela aí Na preview do episódio 3 E eu já posso adiantar pra vocês aqui Que ela é magnética, efervescente Bora falar tudo desses dois ótimos episódios De um No The Series até agora, gente Eu acredito que vai ser liberado um episódio por semana Somente na estreia ali da série Que eles liberaram dois episódios, né Gente, é padrão do Taiwan fazer dessa maneira E também, gente, as resenhas do BL Maníacos Tem previsão de sair aí todo domingo, né A série é exibida no sábado A resenha vai sair aqui no canal domingo Beleza, Creuza? Então, maravilhosa Bora lá começar as resenhas de um No The Series Então, vamos lá O piloto, né, gente Que é o primeiro episódio Ele se inicia ali no futuro Com o Wei Qian indo buscar o seu irmão adotivo Ziyuan, que está bêbado Subitamente, Ziyuan acaba se declarando para o Wei Qian E beija ele à força, né O Wei Qian fica desacreditado aqui Extremamente nervoso E dá um murro no Ziyuan E eu gostei que já nos primeiros minutos do primeiro episódio, gente Eles já deixam claro para a gente O como que essa série aqui vai ser dramática, né, gente O como que a carga dramática aqui será intensa, né E aí, gente Entra uma narração aqui Que me pareceu ser a voz do Ziyuan Se perguntando se eles podem ser mais que irmãos Daí eles mostram ali vários momentos dos dois A série, então, volta alguns anos, gente E o Wei Qian, ele é responsável aí Para o cuidar da Lili e do Ziyuan, né Ele encara os dois ali como se eles fossem irmãos dele, né Ele é aquele tipo irmão mais velho Mas que muitas vezes parece um pai O Wei Qian tem a ajuda ali do seu melhor amigo, né O Sanpang Aliás, gente Para quem está se perguntando de onde conhece esse rostinho bonito Ele interpretou o ex-bonitão do Dr. Jin em My Torture Love, gente Recentemente teve um Vale Crítica de My Torture Love aqui no canal Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo Para quem quiser saber mais E aí, gente O Wei Qian vai buscar aqui o Ziyuan Ele ainda não se sente muito confortável com eles, né Tem pouco tempo ali que ele entrou para a família deles Só que já fica claro para a gente aqui Que o mundo do Ziyuan gira em torno do Wei Qian A série, então, volta ainda mais Para contar para a gente aí Como foi que o caminho desses dois se cruzaram Aqui me parece que a gente vê o Wei Qian aí Com seus 14, 15, 16 anos de idade, né Parece que tem sim uma grande diferença de idade Entre ele e o Ziyuan, né, gente Eu acho que deve ser cerca aí de uns 10 anos Aqui a gente vê o jovem Wei Qian trabalhando meio período ali Em um bar de um gangster Quando ele está voltando para casa ali Ele acaba encontrando um rapaz sujo e faminto, gente O Ziyuan era um morador de rua Até o Wei Qian decidir acolher ele Ainda não sabe por que o Ziyuan se tornou um morador de rua, né Eu acredito, gente, que os pais dele morreu aí E ele ficou ófano Quanto ao Wei Qian, tudo indica que ele fugiu da sua mãe Extremamente maluca, abusiva Uma criminosa Filhote de Cruz Credo não Para quem viu minhas resenhas aí de Bad Friend Aqui, gente, é a mãe de Cruz Credo mesmo no Brasil Porque ela é a mistura da mãe do Anon com o padrasto do Anon Digo isso porque tem alguns indícios ali no episódio 2 Que a mãe do Wei Qian pode ter abusado sexualmente dele Gente, sim, é pesado nesse nível O Wei Qian acaba se vendo ali no jovem Ziyuan E ele acaba tendo compaixão por ele, né Empatia aqui E ele decide dar um pedaço de pão para o Ziyuan E aí toda vez que ele aparece ali Ele dá comida para o Ziyuan E aqui tá completamente abandonado, né E que vai ficando cada vez mais apegado ao Wei Qian De modo que ele quer ir embora com o Wei Qian, né O Wei Qian fala que não pode levar ele No entanto, o Ziyuan segue ele da mesma maneira E aí o Wei Qian acaba não conseguindo falar não E acolhe aqui o Ziyuan na casa dele Por causa disso, gente, o Wei Qian precisa de mais dinheiro, né Lembrando que ele já cuida da Lili E ele começa a aceitar alguns trabalhos ilegais ali do chefe gangster dele Ele até se prova para o chefe aqui, gente Espancando o cara que provavelmente estava devendo dinheiro para o chefe Foi o chefe, inclusive, que deu o nome para o Ziyuan E permitiu o Wei Qian cuidar dele Eu não posso afirmar isso para vocês, gente No entanto, me parece que nesse momento ali O Wei Qian ainda não tinha o Sampang na vida dele, né De modo que ele provavelmente morava aí com o chefe Ou morava ali num local que o chefe permitia, né Por isso que a gente vê ele tão submisso ao chefe Só que o trabalho para o chefe gangster ali, gente Ele é muito perigoso, né O Wei Qian acaba saindo bem machucado aqui E aí, gente, por conta da Lili e do Ziyuan Ele decide desistir desse trabalho No entanto, há um preço que ele tem que pagar Para conseguir sair da ganga Para o chefe gangster permitir ele ir embora E ele obriga o Wei Qian ali a lutar por ele, né, gente O Wei Qian atanha pra caramba aqui E o chefe gangster obriga o Ziyuan a assistir à luta Vocês já perceberam que esse chefe gangster Ele é muito do pirado, né, gente Parece que ele fugiu aí Mas eu sinto que ele pode aparecer novamente Para atazenar a vida dos dois, né O que vocês acham? Comenta pra mim Com muita dificuldade, com muito derramamento de sangue O Wei Qian consegue vencer o cara ali Aqui fica claro pra gente O como que o Ziyuan tá se culpando, né Ele até fala para o Wei Qian Que se não fosse ele O Wei Qian não teria que ter passado por isso, né E o Wei Qian deixa claro pra ele Que nada no mundo é mais importante pra ele Do que o Ziyuan, do que a Lili, né Ele fala para o Ziyuan Que se ele perdesse ele Ele não teria mais nada Tá muito explícito aqui O como que ele se ama Mas de um jeito fraternal, né, gente No entanto Em algum momento que o Ziyuan ainda não sabe qual é Esse amor acabou virando um amor de namorados, né Um amor romântico Salientando pra vocês aqui, gente Que eles não têm o mesmo sangue Eles não chegam sequer a ser meio irmãos, tá, gente Eles só são irmãos ali Porque o Wei Qian adotou o Ziyuan Exatamente dessa maneira, né, gente Como irmãos ali Que ele encara a relação dele com o Ziyuan Mas desde que o Ziyuan cresceu E começou a entender os seus próprios sentimentos, gente Ele não enxerga o Wei Qian dessa maneira mais Só que ele mantém esse sentimento escondido Bem no fundo ali Dentro do coração dele Entretanto, a gente viu aí no começo do episódio Que vai chegar uma hora Que ele não vai conseguir resistir mais Que ele explode aqui Que ele acabou se declarando para o Ziyuan E beijando ele à força E assim como o próprio Sampang disse, gente Nada no mundo é mais importante para o Wei Qian Do que seus irmãos, né, gente Do que a Lili e o Ziyuan E ele está disposto a fazer de tudo, gente O possível, o impossível, o legal e o ilegal Para poder cuidar deles, né Para poder dar aos seus irmãos aí Uma vida que ele nunca teve Aqui a gente termina o primeiro episódio E a gente já entra aí na resenha do segundo episódio, gente Onde a gente começa a ter mais aí Interação do Ziyuan adulto com o Wei Qian Então, vamos lá Assim como no primeiro episódio, gente Aqui eles também, além de mostrar o One aqui Mostra o crescimento em altura do Ziyuan E a gente vê que ele ficou bem mais alto Que o Wei Qian, né, gente Sim, eu acho que o Ziyuan é o 100 Tudo indica que ele é O professor comenta que o Ziyuan é muito inteligente, né, gente Ele é mais avançado ali que a turma dele Tanto que ele é o mais novo Só que ele não é bom em socializar ali Tem somente uma pessoa na sala dele Que ele interage E que na hora do recreio ali, por exemplo Ele fica na sala sozinho Ele entende aqui a situação do Wei Qian, né Que é um cara muito ocupado, gente Que faz o que pode para conseguir criar os seus irmãos Mas ele estuda muito, né Inclusive ele está na faculdade E ele trabalha também E o professor incentiva o Wei Qian Convencer aí o Ziyuan A entrar em algum clube da escola, né Talvez assim ele conseguiria se entumar mais O Wei Qian descobre que o Ziyuan Continua usando o aniversário do Wei Qian Como senha no celular dele E também que o Ziyuan está trabalhando secretamente, né Ele fala para o Ziyuan parar com isso Que essa não é a responsabilidade dele E o Ziyuan fala que quer ajudar O Wei Qian ainda não entendeu, gente Que o mundo do Ziyuan é ele Se ele puder fazer qualquer coisa Para diminuir aí o fardo O cansaço do Wei Qian Ele vai fazer Mais uma vez fica claro aqui para a gente Que o Wei Qian quer que os seus irmãos aí Tenham a infância e a adolescência Que ele não pôde ter, né Que ele foi negado O Ziyuan fala para o Wei Qian Que ele já sabe o que ele quer Mas ele está disposto a fazer aí O que o Wei Qian quer, né E aqui, gente, pelo que eu entendi Ele entrou no clube de corrida Porque a gente vê ele aqui Treinando para uma maratona, né Só que ele faz isso incessantemente O Ziyuan acaba ficando extremamente cansado aqui, né O corpo dele chega ao limite E ele acaba desmaiando nos ombros do Wei Qian O Ziyuan fala para o Wei Qian Que o Ziyuan é como ele, né, gente Que o Wei Qian também é um cara muito teimoso O Ziyuan convence o Wei Qian ali A tentar sair em alguns dates, né Talvez se ele tiver uma mulher ali para ajudar ele Ele consiga controlar melhor o Ziyuan Essa é a ideia do Ziyuan Só que acaba tudo dando errado, gente Primeiro porque o Wei Qian não é nem um pouco bom em socializar Segundo porque, gente Cada mulher da esquisita que o Ziyuan arrumou aqui Brasil Detalhe, meus amores A gente vê aqui os três, né A Lili, o Ziyuan e o Ziyuan Pisbilhotando ali os dates do Wei Qian, né Gente, eu já gosto demais dessa família Fica claro aqui o como que eles se amam Como que eles estão ali um para o outro Em um dos dates, a mulher que o Wei Qian está aqui Acaba usando um brinco que lembra o Wei Qian Da mãe Cruz Credo Isso é um gatilho enorme para o Wei Qian Totalmente compreensível Já já eu detalho mais O que é que a mãe Cruz Credo fez com ele, gente Ele sai correndo aqui para o banheiro Porque sente ânsia de vômito, né O Ziyuan pensa duas vezes e vai até ele aqui E aí, gente, eles mostram pra gente O Wei Qian tomando banho Enquanto ele lembra ali o que é que a mãe dele fez com ele, né, gente A mãe dele também espancou ele Ela ficou falando que odeia ele Que ele fica esfregando na cara dela Que ele é melhor que ela Porque ele tira nota total ali Gente, o Wei Qian, pelo jeito, tinha aqui os seus 4, 5, 6 anos Fica perguntando por que ele não morre E como eu falei, gente Tem alguns indícios aqui de que Além de abusar fisicamente, psicologicamente dele Ela também abusou sexualmente Parece que a mãe do Wei Qian ficou doente, né, gente E se ela ficou mesmo, tomara que essa mãe de Cruz Credo Foi sentar e foi que cair no colo do capeta, né, gente Onde é o lugar dela No entanto, é como dizem, né, gente Vaso ruim não quebra fácil E eu acho que ela pode estar viva E que ela pode aparecer em algum momento aí da série Mesmo tentando se fazer de forte, gente O Wei Qian, ele não consegue, né Ele até perde o equilíbrio aqui Só que aí o Ziyuan ajuda ele O Ziyuan cuida dele aqui, gente Com certeza o Wei Qian não deixou os seus irmãos saber O passado trágico, muito triste Muito pesado que ele tem, né Quais são as cicatrizes emocionais que ele carrega E a gente vê ele se provocando aqui E o Ziyuan deixando claro para o Wei Qian Ele nunca vai estar sozinho Porque ele sempre vai ter ele, né E aí mais alguns anos se passam A gente vê o Wei Qian se formando aqui E o Ziyuan já está Do momento da foto ali de formatura, gente O Ziyuan não para de olhar para o Wei Qian E os olhos dele aqui já mudou, né, gente Já é o olhar de alguém que está apaixonado Além também de deixar claro para a gente Que ele já deseja aí o Wei Qian O episódio então termina com o Ziyuan Admitindo para a gente que ele não sabe Quando foi que começou esse sentimento Mas que atualmente o seu mundo é o Wei Qian, né, gente Que o mundo do Ziyuan gira em torno do Wei Qian Gira em torno da pessoa que ele ama Aqui, romanticamente falando Kennedy do futuro aqui, meus amores Que eu escrevi no meu roteiro Mas acabou que eu não coloquei na resenha, né Gente, dá para ver que o Ziyuan Ele tem um sentimento de gratidão E admiração muito forte Mas muito grande mesmo Pelo Wei Qian, né Por tudo que o Wei Qian fez por ele E pode ser que esse sentimento Que foi florescendo ainda mais, né, gente Crescendo ainda mais A boa é tornando um sentimento de amor romântico, né E não mais fraternal Pode ser que seja, gente Ou então quando o Ziyuan estava ali Com seus 15, 16 anos Ele já não enxergava mais o Wei Qian Como irmão, né Pode acabar falando isso para ele Quando ele fosse declarar, né Eu já não te vejo como meu irmão Já tem muitos anos, né Por exemplo, desde os meus 15, 16 Vamos ter que esperar para ver Beleza, gente? Continuem aí com o Kennedy do passado Para encerrar a review E embora eles vão acabar se separando aqui, né, gente A gente viu aí qual que foi a reação O Wei Qian quando o Ziyuan Beijou ele Já está enfatizado para a gente aqui Que para o Ziyuan Não existe outra pessoa, né, gente Ou ele vai estar com o Wei Qian Ou ele não vai estar com ninguém, né, gente O amor desse aqui, gente É bem grande, tá, Brasil? Inclusive, me parece que ele vai ser muito gado, né O que vocês acham? Comentem aqui para mim Bom, em relação ao primeiro e segundo episódio É isso que eu tinha para comentar Eu gostei bastante desses dois episódios, gente Mas muito mesmo Estou extremamente ansioso para o próximo E eu vou cobrir essa série aqui com vocês, né Espero que vocês dêem uma chance aí E assiste um novo projeto aqui comigo, né E agora, como sempre, eu recomentar a preview do próximo episódio Mas respeito que eu não quero spoiler do próximo episódio Se você gostou do vídeo até aqui Não se esqueça de curtir Se inscreva no canal E clique no sininho Beijão Para você que ficou comigo Bora detalhar a preview do episódio 3 de um No The Series Então... Vamos lá A preview abre com o Eityan discutindo ali Com os seus sócios de negócio Parece que as coisas não estão indo bem, né O Eityan até está pensando em desistir aqui O Sampang começa a tentar colocar ordem no rolê Depois a gente vê o Ziyuan perguntando para o Dr. Lin, gente Que sim, ele vai ser interpretado pelo Sun Lin Que deu vida aí ao Ghost Door em We Best Love Aliás, gente, uma curiosidade para vocês O ator que deu vida aí ao jovem Ziyuan Foi o ator que deu vida aí ao jovem Ghost Door em We Best Love Continuando aqui, gente O Dr. Lin pergunta qual que é o problema com o Eityan E aí a gente vê a Lili brigando com o Eityan Que é aquele tipo de irmão mais velho super protetor E que parece querer controlar a Lili demais Só que a Lili, ao contrário do Ziyuan Ela questiona, né, gente Ela enfrenta ele E eu acho que ela vai fazer ele entender aqui Que ele está errado No próximo corte a gente vê o Ziyuan cuidando ali do Eityan, né Gente, já olhando para ele, muito apaixonado E de alguma maneira, gente Que eu suspeito que pode ser Que o Eityan acaba puxando o Ziyuan para a cama dele Os dois acabam, pelo jeito, dormindo abraçados juntos Então, gente, isso aqui é uma imaginação Ou talvez um sonho do Ziyuan, né Vamos ter que esperar o próximo episódio para ver Mas eu acho que é realidade mesmo, gente Eu acho que o Eityan vai acabar tendo pesadelo ali com a mãe dele, né Por conta da febre, por conta de tudo que aconteceu E vai puxar o Ziyuan para deitar com ele O Ziyuan não vai conseguir sair do lado dele, né A gente também não acha que o Eityan vai surtar aí com o Ziyuan Mas talvez isso pode acender uma luzinha para ele aí Que o Ziyuan não está enxergando ele como um irmão mais, né O que vocês acham? Comenta aqui para mim Eu sinto, gente, aqui ó O Kennedy Oráculo falando com vocês aqui Que isso aqui vai ser mais uma canetada do Taiwan, gente Que isso aqui pode ser um dos melhores boys love do ano, sim, gente Que dois episódios saborosos, Brasil, maravilhosos Eu gostei pra caramba, gente E vocês, concordam comigo? Discordam completamente? Comenta tudo aqui para mim e bora discutir E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir Se inscreva no canal e clique no sininho Me acompanhe também nas minhas redes sociais Eu vou ficando por aqui Muito obrigado a todos E até a próxima, meus amores E até a próxima, meus amores Bye, bye